A tendência, ponto um, é facilitar as instalações. Hoje um ponto importante e crítico nos projetos de portaria remota e de segurança eletrônica em condomínio é basicamente uma instalação complexa entre cabeamento, tubo, fio. Isso daí realmente é um problema em todos os condomínios. E depois de um certo tempo, dois, três, quatro, cinco anos de operação, essa estrutura começa a oxidar, cabeamento precisa ser trocado, enfim. Um monte de coisa começa a acontecer que gera manutenção. Como eliminar isso? Sem fio. Então uma tendência que a gente enxerga que tem acontecido, ponto um, é que esses sistemas e que essas tecnologias tornem-se wireless de uma forma geral, onde você tem uma instalação fácil. Um termo importante é a portabilidade, fácil. Se você quiser trocar de empresa é fácil, substitui a empresa. Uma compatibilidade dos equipamentos e da tecnologia, isso é muito importante.